E aí galera, beleza? Vou tá mostrando pra vocês aí esse cavalete eleva a moto que eu comprei aí pelo mercado livre É um item bem útil aí, ajuda a gente bastante a fazer a manutenção da moto, lubrificação da coroa, corrente ali né É um item bastante útil, eu gostei bastante, eu vou tá fazendo esse vídeo aí pra vocês darem uma olhada Esse aqui é o elevador, certo? Ele é bem simples, pelo manual lá e o anúncio, tá falando que aguenta até 180 quilos né A Lander pesa 130, então ainda tem uma sobra aí bacana É meio perigoso, mas dá pra, se você não ficar mexendo muito na moto, dá pra manter ela sem ter problema aí de cair e tal, beleza? Vou tá mostrando pra vocês aí como que funciona ali ó, levantando a moto e tal, pra vocês darem uma olhada Aí galera, eu vou tá fazendo a elevação da moto aqui pra vocês verem como funciona Vocês vão pegar o elevador, colocar embaixo da moto Dá uma olhadinha aqui se tá encaixando certo, na parte certa Tem que passar um pouquinho Passou aqui, passou ali Beleza, você vai colocar ela aqui Faz elevada aqui do pé Ajustou aqui ó Aí você mantém ela reta aqui Pisa nessa alavanca Faz uma forcinha ó É Bola de pé Soltar ó Já tá aí na Devação Como vocês podem ver aí ó Tem uns três minutos aqui ó Pra roda adianteira ó Tá livre A roda traseira também tá fora Se você fizer um pezinho lá pra frente Colocar o adequador um pouco mais pra trás Ela dá mais distância ainda aqui ó Tanto pra trás quanto pra frente Né? Então um item bom Ele tem essa trava aqui ó Na hora de descer Você vai usar ele né Ó Dá pra você fazer uma manutenção tranquila Agora vamos descer ela pra vocês verem ó Você vai pisar na alavanca Ela vai descer um pouco Aí você ó Desceu Tá livre de novo ó Tá no chão Beleza? É bem simples Vou elevar de novo pra vocês verem É leve Não é pesado Beleza? Então é isso aí Vou deixar o link aí Se vocês gostarem É só comprar pelo link aí Beleza galera? Valeu Jeff Zero Meia É nóis